Então é isso pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Rei do Mel. Galera, nesse vídeo eu vou estar provando esse equipamento, que são as luvas e o macacão adquirido da loja Mesa Lira Mix de Laje Santa Catarina, a qual a gente adquiriu ali esse material. Eu preciso falar dessa entrega que foi rápida pessoal, tem empresas que demoram muito tempo para entregar o material na nossa casa e essa empresa foi bem responsável, então é uma recomendação nossa. Vai ficar tudo na descrição pessoal, o link do macacão, o link das luvas e na tela do seu vídeo vai estar o número do whatsapp, certo? O que eu vou fazer? O João pode filmar lá, o fumegador está lá. Pessoal, nós não colocamos fumaça, certo? E nesse vídeo aqui eu quero mostrar abrindo essa colmeia sem fumaça, ok? Vamos ver se realmente esse macacão é o que vale né? Então, antes disso, não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho, deixando a curtida para nós e também pessoal, vocês que são inscritos, o nosso cordial abraço. Vejam aqui que tem uma aranha morando, aqui tem mais uma, a gente não vai mexer pessoal, tudo isso faz parte da natureza, pode ter cobra, pode ter cobra aqui debaixo, né? Aranha, mas é melhor que ter formiga. Olha ali ó, aí já tem uma parte que caiu aqui, assim, fazer abertura, eu já vou aproveitar para ver se tem mela aqui nessa colmeia, ela é sem fumaça pessoal, vamos tirar aí uns três favos, para ver até onde a gente vai achar mela aí, a princípio não tem mel, né? Tá meio sequinho, ó, seco, um pouquinho de néctar, vamos ver esse aqui, olha só como está firme esses favinhos aí, né? Favinhos shankyo, aqui já tem mel pessoal, aqui já é belezura ó, bem pesadinho, tem um mel bem velho aqui, mel novo, aqui tá aberto, vou mostrar esse outro aqui, ó pessoal, sem fumaça, olha na luva, com coladinha aí, tentando o ferão, não passa o ferão, é minhas amigas, agora vocês vão se enganar aí com a família Redomel. Pessoal, tem alguns vídeos aí, porque a gente correu daqui, né? O macacãozinho de brim lá, dedinhos, né? Branco aqui, então a nossa recomendação, pessoal, invista na sua família, na sua apicultura, gaste um pouquinho, isso eu vou dizer para você, não é um gasto, isso é um investimento que você vai fazer, adquirir um material de qualidade, pessoal, olha só que top, melzinho branco, bem vermelhinho, dá para ver que ele é, está em construção, está em fase de obra, então, a gente saiu alguma vez daqui meio às pressas desse apiário, o outro de baixo lá também, né? Muito bravas, abelhas, na agressividade, tanto. Hoje não tem sol, mas mesmo assim, olha só como elas estão vindo. Isso aqui está fixo. Até agora nem um feirão, pessoal, Deus, Deus é testemunha aqui, nem um feirão. Está sendo aprovado 100% aí o macacão. O que acontece, pessoal? Você tem aí um equipamento como esse, né? Um material como esse aqui, você está no manejo, aí o que acontece? Termina o fumegador, você não trouxe maravalha, você não tem quantia ali para colocar no fumegador, aí você ficou no mato sem cachorro, né? Ficou lá, não tem fumaça. Mas precisa fazer o manejo, 10 quilômetros da sua casa lá. O que é que você vai fazer? Você vai trabalhar sem fumaça com esse equipamento, com esse material aí. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Elas estão vindo para valer, pessoal. Tem bastante cabeça, tem bastante abelha. Esse aqui ficou teimoso, esse quadro aqui, olha. Só não é bom porque quando ela larga, ela morre. Então, a única parte negativa é essa, né? Mas está sendo aprovado, então, esse material da minha palilha ali, sem fumaça. Olha só que toque. E aí? Ele tem essa proteção para entrar, né? Sim, ele é ventilado. É ventilado. Pode ser aí, a gente já fez manejo em dias, lá por janeiro, próximo dos 40 graus. Com calçadinhos, dois casacão por baixo, né? Tipo de jeans também. E o macacão de brinco. Imagina só. Então, com esse macacão aqui, da mesaleira Mix, você vai ficar top no mato. Ela não era aí. Então, olha a cabeça da minha esposa ali, ó. Esses macacão aqui também se encontram na mesa livre, mix. É poliamida. Malha livre, poliamida. Mas também vem lá. Lá você vai encontrar o que você quiser, pessoal. De menos valor, de mais valor. Mas o que importa é a qualidade. É o que você tem crise. Então, já que as abelhas estão bem amiguinhas aqui, eu vou ver porque tem tanta telha em cima dessa colmeia aí. Mas já descobri, tem um racho ali. A gente vai colocar essa telha assim. Tá bom. Agora descobri aí, ó. E essa obrazinha mais aqui. É uma adaptação, na verdade. Vamos ver como é que ficou aí. Olha o fumegador ali, ó. A gente não usou. Aqui vai ficar só um espacinho para ela sair. Você pode ver que a Shein, que ela gosta de sair por aqui, por lá, por cima, por baixo e vice-versa. Uma hora dessa, pessoal, eu vou mostrar aí o que eu descobri, por que que acontece isso. Porque no americano não acontece isso, pessoal. No modelo americano. Aproveitar para mostrar aqui as mudinhas de árvores. Que estão à disposição de plantar aqui, em lado da piária. Angá. Ameixa graúda. Esse aqui tem uma flor boa, cuja eu não conheço o nome. Burra do Japão. E como é que tem aí, tem alguma canela também. Tem umas mudinhas mais pequenininhas. Então, agora, nos próximos dias, vai chegar a época de plantar árvore. Vamos descer, então? Pessoal, não temos palavras para agradecer a mesa Lira Nix, né? Pela gentileza, pela rapidez de entrega, pelo produto de qualidade, né? E é uma recomendação aí, da família do rei do mel. Se você quer adquirir um material apícola, desde fumegador, o que você precisar lá, tem nessa loja, certo? Então, visite ali, na descrição do vídeo, os links. E também, se você quiser, pelo WhatsApp, que vai estar na tela ali o número, né? Você pode fazer esse contato, ok? Então, a gente vai encerrar esse vídeo, deixando aí que Deus abençoe a todos, abençoe a sua empresa, grandemente, né? E também abençoe a você que está do outro lado da tela aí, com a sua família, você que está assistindo. O nosso forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galera! Valeu, galera!